Te amo, te quero Parece até mesmo um sonho Quando estou junto a você Confesso que tenho medo Do dia ter que te perder Te amo, te quero Amor, eu preciso de você Me tenho, te espero A dor, a sorte, eu e você Confesso que fiquei Com medo de me apaixonar Mas logo descobri Não dava mais para ficar Sem o seu amor Amor, eu preciso de você Sem o seu calor Amor, eu só quero você Te amo, te quero Amor, eu preciso de você Me tenho, te espero A noite, a sorte, eu e você Você com o seu jeitinho Me fez apaixonar por você E hoje tenho certeza Que não conseguirei viver Sem o seu amor Eu também preciso de você Sem o seu amor Amor, eu só quero você Te amo, te amo, te amo Amor, eu preciso de você No sonho, te espero A dois, a sós, eu e você Te amo, te quero Amor, eu preciso de você Amor, eu preciso de você No sonho, te espero A dois, a sós, eu e você Te amo, te quero Amor, eu preciso de você No sonho, te espero A dois, a sós, eu e você Hoje eu vim para poder falar Para poder contar O que passou Falar das coisas Que ficou guardado E que deixei de lado Aqui, meu amor Meu coração Pois a te entreguei Pois quando te beijei Me apaixonei Só hoje que o tempo Já passou Que eu pude perceber Que eu errei Igual a você Eu sei que não tem De ser atente Tô, não tá sem E até hoje Eu lembro de ti E ainda sonho Que um dia você vem Os seus carinhos Eram verdadeiros Eram um pouco Fazer o homem Fazer o amor E até hoje Ainda sinto saudade Daquele olhar Do seu amor E ainda me lembro Daquele sorriso Que era tão bonito E se acabou E até hoje Procuro alguém Para me esquecer Do seu amor Igual a você Eu sei que não tem De ser atente De torno Tá sem E até hoje Eu lembro de ti E ainda sonho Que eu tenha Você vem No simples toque De segura Já estávamos juntos Pra valer Foi então Pela primeira vez Que eu pude conhecer O que é o Brasil Foi uma noite E ainda te amou A luz de um no ar Eu e você Pois parecia Que estava sonhando Nós nos amando Até amanhecer E como a você Eu sei que não tem De ser atente E toda tá sem E até hoje Eu lembro de ti E ainda sonho Que um dia você vem Ainda me lembro Da primeira vez Quando te abrace E te beijei Foi tão gostosa Aquela sensação Mexi no coração Eu flutuei Meu coração Estava acelerando E eu caguejando Fui com fé E falei Baixando o seu ouvido Que você seria A minha mulher Igual a você Eu sei que não tem De ser atente E toda tá sem E até hoje Eu lembro de ti E ainda sonho Que um dia você vem Amor Amor E igual a você Eu sei que não tem E pra você Eu dou nota 100 Numa roda de amigos Eu te conheci E o seu rostinho lindo E a nossa amizade Tô virando uma paixão Te colocando no meu coração Que te amo E quero E quero Você sempre a que A perda Da volta O destino Trouxe Você para mim Pensei Pensei que esse sofrimento Nunca ia ter fim Mas com a ajuda de Deus Você voltou pra mim Hoje estou muito feliz Amor Tenho paz e muita fé Sou uma nova mulher Porque eu te amo E quero Você sempre aqui E a vida Da volta E o destino Trouxe Você para mim Sei que as nossas brigas Foram ilusão Pois te tenho guardado Desde o meu coração Me desculpe Se te fiz sofrer Mas eu quero Se eu quero Mulher igual a você Não sei Porque te amo E quero Você sempre a que A perda Da volta O destino Trouxe Você para mim Porque te amo E quero Você sempre aqui A vida Da volta O destino Trouxe Você para mim Porque te amo E quero Você sempre aqui E a vida Da volta O destino Trouxe Você para mim Por amor Que eu tentei A você Eu entregui Meu amor Minha paixão Te entregui Meu coração O ciúme O ciúme Faz parte da paixão Mas quando ele é demais Destrói o coração Hoje eu vim aqui Para poder falar De um grande amor Que só me fez chorar Um amor confuso Cheio de entregas Uma hora de amor E outra hora brita O ciúme Que não dava Para cumprir Eu te avisei Queria me pedir DJ Solta o solitário Para todos os apaixonados Amor Por que Você me trata assim Apenas quero Te fazer feliz Você não dá Mais bola Para mim Não vou conseguir Mais viver Sem ti Ainda lembro Daqueles momentos Até hoje Está no pensamento Amor Me dá Uma segunda chance Você melhor De hoje Em diante Você não pode Ter me esquecido Assim Ainda sinto Você aqui Dentro de mim A nossa paixão Não é como Antes Mas ainda É forte O bastante Para Querer Você comigo Sendo você Estou no paraíso Eu olho para o céu E vejo as nuvens passando As estrelas me dizem Que eu estou amando Eu sei que estou Muito novo Para amar Mas a idade não importa Quando você gosta De alguém Como eu gosto E essa pessoa Por mim tem disposto Ela não me quer E não me gosta mais Eu tenho É mais É que correr Atrás De alguém que me dê Muito valor Que goste de mim Do jeito Que eu sou Eu passo por ela E não dá pra aguentar O coração bate forte Eu começo a chorar Amor Estou arrasado Eu sou MC Mas sim Estou apaixonado Você gosta de mim Não quer ficar dizendo Fica aguardando Sofrendo Por dentro Eu canto esse rap E é do solitário No meu pensamento Eu guardo o seu retrato Quando vou dormir Eu só vejo você Já pensei até mesmo em morrer Morena linda Toda deslumbrante Você vale mais que um diamante Eu não sei se eu vou aguentar Não dá pra botar outra em seu lugar Não faça isso com meu coração Ele está sedento de paixão E na porta baterão Eu entrei em um desespero Abrei a porta Não deu pra aguentar Era quem? Era ela pedindo pra voltar Meu coração Novamente bateu E o nosso amor Enfim renasceu Eu vou terminando Com satisfação Procuro alguém Que cure o seu coração Eu olho pro céu E vejo as nuvens passando As estrelas me dizem Que eu estou amando Eu sei que estou muito novo pra amar Mas aí